Janeiro é mês de férias e como aumenta demais a procura, o preço das passagens dispara. Quem não comprou antes, passagem aérea, paga muito mais caro. O segredo para economizar em qualquer viagem é planejamento. Quem vai viajar, por exemplo, em abril, maio, tem que comprar agora. A Nelce Mar queria aproveitar as férias do neto para ir à praia e só conseguiu um preço acessível para viajar agora em janeiro porque comprou com antecedência. Para termos uma viagem maravilhosa, precisamos de um planejamento antes, exatamente como eu fiz, pacote aéreo e de hospedagem, compro, pago e agora é só esperar dia 5 para voar. Janeiro é o mês de férias para muitas famílias por causa do recesso escolar. Em pleno verão, os destinos de calor ficam concorridíssimos. A desvantagem é que muitos pontos turísticos ficam lotados e tudo custa mais caro. É alta temporada, os valores podem triplicar e os especialistas dizem Viaja bem, quem planeja bem. Eu aconselho que para viagens no Brasil, vocês se preparem com um período de 6 meses. Não mais que isso, não há necessidade. 6 meses é um período, é um prazo bom, que as tarifas aéreas, as tarifas hoteleiras também estão boas. O ideal é, por exemplo, se você quer planejar uma viagem para janeiro do ano que vem, adquira a sua viagem em junho, julho deste ano de 2023. Mas se você ainda quer viajar esse mês, vai precisar contar com a sorte para achar passagem com preço bom. Pesquise bastante. E aquela história de fazer plantão de madrugada em sites de companhias aéreas, será que funciona? Isso é mais mito do que verdade, mas o que realmente acontece é porque, como muitas agências de viagem, as operadoras, companhias aéreas fazem as reservas através dos sites, fazem as reservas dos clientes, essa reserva geralmente cai a partir da meia-noite. Então, por isso é que depois da meia-noite, que as pessoas falam de madrugada, você vai achar tarifas mais baratas. Mas é porque o motorzinho que faz ali aquelas reservas, chega na meia-noite, ele limpa o sistema com as reservas que já tem 24 horas de duração, deixando, voltando aquelas poltronas para a venda novamente. O que funciona mesmo, segundo ele, é saber comprar. E uma dica de ouro, os melhores dias para viajar são sempre no meio da semana. Terça e quarta-feira são mais baratos. Geralmente a pessoa quer sair daqui na quinta-feira, no primeiro voo, e voltar no domingo, no último voo. Isso é filé mignon, filé mignon é mais caro, é o que todo mundo quer. Verdade. É o que eu gosto também. Sai quinta, volta domingo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.